Fala meus queridos amiguinhos, estamos voltando aí, informações de última hora, o Havaí postou a contratação, confirmando a contratação de Jadson, muita gente já tinha feito esse questionamento, o Polidoro Júnior já tinha confirmado essa informação de que estava tudo certo, mas parece que algumas pendências estavam rolando. O Havaí então anunciou a contratação, o Jadson vem com o contrato até o final deste ano, até o final desta temporada, essa informação que nós temos, e aí tem muita coisa circulando aí, o jogador está vindo, o Atlético Paranaense é quem vai pagar os salários, enfim, foi em busca dessa informação e não tem nada disso. Com o Atlético Paranaense, ele vai fazer uma rescisão contratual e assina um novo contrato com o Havaí, então ele é atleta do Havaí, o salário dele vai ser pago pelo Havaí. Então, pelo que eu pude levantar, algo em torno de 30 mil reais seria o ganho salarial do Jadson, então essa situação, vamos aguardar, em termos de contratação, é uma contratação que eu não traria, não acho que ele vá acrescentar ao Havaí, pelo que ele vem demonstrando nos últimos anos, só se o Jadson aí de um tempo atrás, de olhos fechados. Mas, no atual momento, eu não traria, mas vou torcer para que ele venha somar e que seja um grande nome e ajude o Havaí no acesso à Série A. Era isso, informações do Leão, Marcuno Esporte, repórter Christian de Los Santos, um abraço, gente!